Eu chego em casa e você não está Eu ligo pra você e você não quer falar O que eu fiz pra você me deixar Olho pelo stand e vim cá te procurar Desse jeito o nosso amor pode acabar Mas não é parte pra nós dois recomeçar Se eu errei você pode me perdoar Fico pensando e tento me lembrar O que será que eu fiz pra você partir Me deixar aqui na solidão Amor não é tão fácil assim Recomissão ou separação Me faz sentir, me faz chorar Me faz lembrar de tudo que passamos Me faz feliz, me faz sorrir Me faz Pela vida inteira que passamos Momentos com os momentos com esse caminho Me faz lembrar de tudo que passamos Me faz feliz, me faz sorrir Me faz O que será que eu fiz pra você partir Me deixar aqui na solidão Amor não é tão fácil Amor não é tão fácil assim Amor não é tão fácil assim Recomissão ou separação Me faz sentir, me faz lembrar de tudo que passamos Me faz sentir, me faz chorar Me faz lembrar de tudo que passamos Amor não é tão fácil, me faz Recomissão ou separação Me faz sentir, me faz chorar Me faz lembrar de tudo que passamos Me faz feliz, me faz lembrar de tudo que passamos Me faz feliz, me faz sorrir Me faz Leão não é tão fácil, me faz Me faz isso, me faz